o 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 É o fim da noite que é pra despedir Quem é a mulher no que está de casa mais bem A sua partilha antes lá de um tempo que ela vai ver Na hora que você é passada, seu mundo vai ver Dá uma vida no meu país e não vai ver Seja mesmo que ele é a patrulha Eu sou uma mensagem pra você falar Não me dá pra você, não vai ver A tua partilha antes lá de um tempo que ela vai ver E eu vou me mantê-lo, eu vou me mantê-lo E eu vou me mantê-lo, eu vou me mantê-lo Eu vou me mantê-lo, eu vou me mantê-lo Apenas que você é passada, eu fumo na minha santa Eu vou me mantê-lo O que você é passada, seu mundo vai ver O que você tem? Eu sou casado, sou muito casado. É, amor. Alguém casou hoje? Hoje é tarde. O pai já está me mandando. Já me mandou. Já me mandou. Já me mandou. Já me mandou. Mas eu comecei com a doença do bachão, com a bici. Ele tem um negócio. Ele sabe prazer direitinho. Vamos lá. Vamos lá. Eu, mas a minha mulher. Vizendo com a senhora. Vamos lá. Sabe o que você tem? 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 Tivinho, pavente! O que você tem? O que você tem? O que você tem? É, já, já. Pelo que te diga Pelo que te diga